Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rora e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu conto casos criminais três vezes por semana. Então, se não chegar a notificação do YouTube pra vocês, não se esqueçam que toda terça, sexta e domingos tem vídeo, tá? Sexta estranha com gente esquisita! Bom, o caso de hoje é da Hayley Anderson, de 22 anos de idade. Vem comigo descobrir quem era ela. Hayley Anderson tinha 22 anos de idade e era aluna universitária de enfermagem nos Estados Unidos, em Nova York. Ela estava já no seu último ano da faculdade e ela já até trabalhava na área. Ela tinha um emprego em Long Island. Dia 8 de março de 2018, uma quinta-feira, ela e os amigos estavam se divertindo na casa dela, ela bebendo, jogando, até as quatro horas da manhã, quando cada uma foi pra um quarto. Ela morava com outras duas amigas, Josie e Michelle. Bom, elas acordaram horas depois e as amigas verificaram que Hayley não estava na cama dela. Elas não acharam estranho, né? Porque são adultas. Só que quando a noite chegou e Hayley não voltou e não entrou em contato, aí sim elas ficaram preocupadas. Inclusive, a Hayley era bem ativa nas suas redes sociais e ela não tinha postado aquele dia nada em nenhuma das suas redes. Elas telefonaram pra Hayley, não houve resposta, mandaram mensagens também e ela não respondeu nenhuma das mensagens. Então, as amigas lembraram que elas poderiam rastrear o celular da Hayley. E quando elas rastrearam, elas verificaram que a Hayley, ou pelo menos o celular dela, estava na casa de um amigo em comum. Esse amigo se chama Orlando III. Orlando também era um aluno de enfermagem, eles estudavam juntos e ele e a Hayley namoraram por cerca de um ano. O relacionamento não era bom, eles acabavam várias vezes, até que a Hayley, seis meses antes, acabou terminando definitivamente. Orlando nasceu em Miami, então ele foi morar na Nicarágua e depois voltou aos Estados Unidos para estudar. Ele era um bom aluno, um bom amigo, muito estudioso e gostava de se divertir nos seus dias de folga. Por coincidência, a polícia mais cedo tinha sido chamada até a casa do Orlando. A irmã do Orlando estava preocupada porque ele não entrou em contato, então ela telefonou pra polícia e pediu pra que eles fossem até a casa dele ver se estava tudo bem. para uma visita de bem-estar. Só que eles chegaram lá, não viram nada, não tinha o carro do Orlando, então ele não estava lá, acabaram indo embora. As amigas foram até a casa do Orlando, também acharam estranho que estava tudo quieto e elas resolveram entrar dentro da casa dele. Elas encontraram uma janela aberta e Josie ajudou a Michelle a entrar na casa. Ela andou ali em alguns cômodos, ela encontrou a amiga deitada em uma cama em um dos quartos. Ela não encostou na amiga, na Hayley, mas ela pôde ver que ela estava muito pálida e imaginou que a amiga estivesse morta. Imediatamente, ela chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, viram sim que a Hayley estava morta. Acreditavam que ela tinha sido estrangulada. Daí a polícia descobriu que Hayley e Orlando tinham namorado e eles tinham terminado seis meses antes. Inclusive, ele descobriu que a Hayley tinha voltado o relacionamento com o rapaz da época da escola e ele ficou muito enciumado. Inclusive, naquele dia, ele furou os pneus da Hayley. Eles não tinham provas de que tinha sido o Orlando. Só que foi muita coincidência. A polícia foi chamada. O custo ali dos pneus seria de 600 dólares. E quando é um custo caro, entra sim como algo criminal. Só que a Hayley ficou com dó, porque se ela fosse denunciar o Orlando, o Orlando iria perder a bolsa de estudo dele. O Orlando topou pagar os pneus e ficou por isso mesmo. Ela até quis continuar sendo amiga dele. Disse que não queria nada mais sério, só que seria sim amiga dele. Aparentemente, ele aceitou. Mesmo as pessoas avisando a Hayley, ela continuava sendo amiga. Não queria que ele se sentisse excluído. A polícia tinha que entender o que aconteceu, né? As amigas disseram que o Orlando estava obcecado por ela. Que ele mandava mensagens o tempo todo e aparecia na casa dela sem ser convidado. Então, elas acreditavam que naquela madrugada, assim que elas foram deitar, pode ser que ele tenha aparecido lá. Perto ali da casa do Orlando, tinha sim câmeras de vigilância. E puderam ver o Orlando chegando com a Hayley. Só que a Hayley estava de boa vontade. Ellen parecia bem e entraram na casa dele. Poucas horas depois, é possível ver o Orlando saindo da casa dele e limpando o lixo dele. Nesse momento, ele foi até uma farmácia local. Comprou dois tipos de soníferos diferentes e voltou pra casa. Poucas horas depois, ele apareceu de novo na porta da casa dele e ele entrou no porão. Acredita-se que nesse momento, ele tenha tentado tirar a própria vida dele lá no porão. Foram encontrados no porão ganchos e corda. Acreditam também que ele tenha se machucado porque foi encontrado o sangue dele ali. E também ele deixou uma nota, que seria uma nota de despedida. Ele escreveu em espanhol, só que a tradução seria Eu realmente sinto muito por isso. Eu nunca senti que poderia ser capaz de fazer isso. Pai, eu o verei em breve. O pai de Orlando havia falecido cinco anos antes. Depois viram nas câmeras de vigilância que o Orlando saiu com uma mala e verificaram que ele foi até o aeroporto internacional e pegou um voo pra Nicarágua. A mãe dele ainda morava lá e ele tinha dupla cidadania. As autoridades dos Estados Unidos acusaram o Orlando III de assassinato de segundo grau, que é quando não há intenção de matar, esperando que dessa forma a Nicarágua deportasse o Orlando para os Estados Unidos. Só que isso não aconteceu. As autoridades do Nicarágua fizeram todos os esforços para encontrar o Orlando. Encontraram ele em um hospital cinco dias após a morte da Hayley. Ele estava precisando de atendimento médico, já que ele tinha tentado tirar a própria vida dele lá nos Estados Unidos. Entre muita conversa e idas e vindas entre as autoridades dos Estados Unidos e da Nicarágua, depois de um ano, as autoridades da Nicarágua disseram que tinham o suficiente para acusá-lo e levá-lo a julgamento. Só que eles disseram que esse julgamento iria acontecer na Nicarágua e ele não seria julgado por assassinato de segundo grau, como seria lá nos Estados Unidos. Na Nicarágua, ele foi acusado de feminicídio, que é um crime de ódio específico envolvendo assassinato de uma mulher. Eu não sabia, eu descobri nesse caso, que lá nos Estados Unidos não existe esse crime, não existe feminicídio. E outra coisa também diferente dos Estados Unidos é que lá na Nicarágua não existe júri popular. Então, o que acontece? A promotoria ia acusar o réu, a defesa ia defendê-lo e um juiz iria depois dar o veredito dele. Bom, a promotoria então disse que a Hayley entrou na casa dele por livre e espontânea vontade e lá ela perdeu a vida. Provavelmente, ela estava dormindo quando ela foi estrangulada e verificaram que a morte dela foi através de uma ligadura. Acredita-se que tenha sido pelo colar que ela usava. Eles acreditavam que o Orlando estava acumulando essa raiva dentro dele durante seis meses, desde quando houve aquele evento dos pneus furados. E eles falaram que ele era obcecado, que ele mandava mensagens, que ele aparecia sem avisar. No tribunal, foi possível ouvir testemunhas que estavam nos Estados Unidos através de teleconferência e os amigos puderam falar todo esse abuso que a Hayley sofria. Inclusive, eles falaram que aquele bilhete de despedida foi sim também um bilhete onde ele confirmava o que ele tinha feito. A defesa disse que o Orlando não se lembrava de nada que tinha acontecido. Ele havia bebido muito e quando ele acordou, ele já tinha visto a Hayley ser em vida. Um psiquiatra foi chamado e esse psiquiatra disse que não poderia avaliar como estava o Orlando naquele dia do crime. Porém, ele disse que atualmente o Orlando estava bem e poderia sim ser julgado por esse crime. Além disso, a defesa disse que o Orlando não era um homem violento e que provavelmente ele pôde ter sido provocado. Bom, depois de tudo isso, a juíza se retirou e ela ficou 90 minutos para dar o veredito. A juíza do caso se chama Fabiola Betancourt e ela disse que o Orlando III era culpado por feminicídio. Ela o condenou à pena máxima de feminicídio que era 30 anos de prisão e disse no tribunal que todas as mulheres têm direito à vida. As autoridades dos Estados Unidos que estavam com medo, eles ficaram muito felizes de ter chegado até esse veredito no tribunal e felizes pelos 30 anos de prisão. Só que o Orlando recorreu à condenação dele. A defesa dele disse que ele estava bêbado e temporariamente insano quando aconteceu e sem memória. Então, ele teria que ter um novo julgamento. Ele queria que o psiquiatra específico em insanidade temporária fosse responsável pelo laudo dele, não o psiquiatra que o tribunal fornecesse. Além disso, também eles falaram que queria um novo julgamento porque lá nos Estados Unidos ele seria julgado por assassinato de segundo grau e se ele fosse condenado ele receberia a pena menor do que a que ele recebeu por feminicídio. Então, essa pena teria também que ser revisada. Bom, esse caso foi avaliado por três magistrados e os três concordaram que ele não deveria receber um novo julgamento que ele não deveria receber uma nova pena e que ele não deveria receber um novo psiquiatra que verificasse o caso dele. A polícia dos Estados Unidos deixou bem claro que se por algum momento por algum motivo Orlando pisar no país ele será imediatamente preso e acusado de assassinato de segundo grau. A família da Heller agradeceu por ele não ter recebido um outro julgamento nem ter diminuído a pena dele porque ela disse que ficou bem claro que ele não se sente arrependido que ele só quer realmente sair antes da prisão. Então, esse é o caso de hoje onde mais uma pessoa que quer ser bondosa que quer ser amiga de uma pessoa que é obcecada por ela acaba infelizmente perdendo a vida. Dois países trabalharam juntos e puderam colocar esse homem atrás da prisão. O que eu achei muito interessante que eu não tinha percebido até então é que nos Estados Unidos não existe o crime feminicídio porém existe na Nicarágua e existe aqui no Brasil também. E nisso ele acabou recebendo uma pena maior do que se ele tivesse ido a julgamento lá nos Estados Unidos. Bom, esse é o caso de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e de me seguir lá no arroba Thais Roli, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo num próximo caso. Tchau!